Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem? É um tutorial de maquiagem! E eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo a minha maquiagem, que é uma maquiagem leve e é tendência do verão, tá? Então vamos lá! Gente, a primeira coisa que mudou muito na maquiagem, que é muita tendência de verão, é a pele. Então é uma pele mais natural, que vai ter manchinhas, que vai ter uma olheira, é só pra dar aquela impressão de que você acorda com a pele uniforme, tá? Não com aquele reboco no rosto. Então eu tenho duas opções aqui, a gente vai brincar, vai fazer um de cada lado pra gente ver se tem diferença ou não. Eu tenho duas bases da Mary Kay, mas qual é a diferença? Essa daqui, ela é aquela base pra iluminar e essa daqui é a mate. E como é que a gente vai corrigir isso? Hoje eu vou mostrar pra vocês esse produtinho aqui, que fui eu que fiz, que é a lágrima de unicórnio, que é o farsal, e todas essas tendências aí que vem pra gente fazer uma pele luminosa, tá? Se você não viu esse vídeo ainda, eu fazendo esse produto, eu vou deixar passando aqui nos cards, e agora eu vou agitar bem pra poder usar. Isso daqui serve como o quê? Como primer, como protetor solar, como hidratante, e um produto também pra iluminar o rosto. Eu vou passar só de um lado, acho que vocês não conseguirem ouvir nada do produto. Ó, ele é assim, tá com muita luz, tá roubando um pouquinho. Ele é rosinha e ele tem brilho. E eu fiz com hidratante, protetor solar, olha aí. E ele vem... Gente, esse barulho, se vocês estão ouvindo, o meu lado tá derrubando a casa, tá? Não se assustem. Então ele vem como um primer, como um protetor solar, como um hidratante. Usei todos os produtos pra pele oleosa pra fazer isso, tá? E olha como a pele fica viçosa. Viçosa o quê? Um brilho. E tá tudo aqui ainda. Eu tenho uma espiona aqui e tal, tem tudo. Ele não cobre nada, tá? Ele é somente mesmo um pré-maquiagem. Ó, o vício que tá aqui. E aqui é a pele mais mate. Sem nada. E um monte de espinha. É a realidade. Bom, vou passar de acabamento mate desse lado. Gente, essa base, ela é mais escura pra mim, tá? Eu sei. Mas no vídeo eu tô gostando de fazer. Porque a luz aqui é muito forte pra ficar bom pra vocês verem aí, né? E aí o que que acontece? Eu tô parecendo um fantasminha nos últimos vídeos. Então eu gostei de usar assim. Um tom. Dois tom mais escuros que o meu. Que eu acho que a minha deveria ser A3 ou A4. Porque aí eu não fico tão branquela nos vídeos. E aí a gente arruma, né? A gente esfuma pra orelha, esfuma pro pescoço. Ilumina o rosto e tal. Dá uma arrumada. Passei a base mate por cima da misturinha. E olha só. Ela não fica muito mate, tá? Ela fica viçosa. Como vocês estão vendo aí. Que é uma pele mais natural. Eu gostei de fazer essa misturinha, gente. E eu não sei o brilho, sabe? Disfarça bastante as linhas. Disfarça mais os poros. Do que o produto mate. No fim, eu que não gostava muito do mate. Tô... Quer dizer. No fim, eu que gostava muito do mate. Preferi o mate. Do que ter uma pele assim. Tô gostando mais de ter... Passar esse produto por baixo. E depois preparar a pele. Agora eu vou usar a outra base. Que é o acabamento luminoso. Como que ficou a pele. Tá vendo, ó? Ainda dá pra ver que tem manchinha. Dá pra ver as olheiras. Mas é uma pele mais uniforme. Agora eu quero que vocês reparem no brilho, ó. Aqui, onde eu passei a lágrima de unicórnio por baixo. E aqui, a base que é luminosa. E aí, o que eu queria mostrar pra vocês com isso? Porque assim, a gente que é consumista, mulher é consumista, né? Difícil dizer uma que, ah, eu não sou consumista. Ou ela tá se enganando, ou ela tá enganando a gente. Uma das duas. Porque a gente é consumista, sim. Tem tendência. A gente quer sempre testar, saber como é que tá os lançamentos e tal, né? Então a gente acaba sendo, assim, consumista. E aí, com esse lançamento aí. Com essa tendência de pele luminosa. O que a gente vai fazer? Vai correr, vai comprar uma base luminosa. E aí, eu vim mostrar pra vocês que não precisa, tá? Que vocês conseguem fazer um produto em casa. Que sai barato. Que tem vários benefícios. E que você vai ter o mesmo resultado. Às vezes, você acabou de comprar uma base. E aí, puta merda. Eu comprei a mate e agora é a luminosa. Tem que ir lá e comprar a luminosa? Não precisa, gente. Faz essa receitinha aí que dá certo, tá? E o resultado, gente, é igual. Então, dá muito certo. Gente, o próximo passo é a gente ter uma sobrancelha mais natural. Então, pra ter uma sobrancelha mais natural, eu tô usando lápis em vez de usar sombra. Em vez de marcar tanto a sobrancelha. Eu vou usar lápis que eu tenho aqui. Que é o da Mary Kay. Eu tava usando o meu lápis da Vô. Mas aí, que é no chão. E eu não consigo mais dar ponta nele, tá? Então, por isso que eu vou usar o da Mary Kay. Também o da Mary Kay, gente, é de excelente qualidade. Então, eu faço aqui, ó. O pezinho. E corrijo algumas falhas que eu tenho, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem pouco pelo. Aí, eu venho e faço o traço. Aqui em cima. E dou pequenas porradinhas, assim, por toda a sobrancelha. Pontilhando. Pra ela ficar uma sobrancelha corrigida e natural. Se você achar que você errou na mão. Vem com esses pincelzinhos, assim, ó. E ainda você pode dar uma esfumada. Dá uma penteada. E nessa tendência, gente. Vem muito isso de deixar uma falha. De deixar alguma coisa exposta, sabe? Não ter muita correção. É uma coisa que é bonito, mas que você vê que é natural. Um segredo também, gente. Pra fazer a sobrancelha com lápis e ficar bonito. É você imitar o pelo em vez de você vir pintando. Então, você põe e vai dando toquinhos. No sentido do pelo, sabe? Vai ficar como se fosse um fio de pelo. E não aquele traçado. Que antigamente a gente via, tá? Então, assim, fica bem mais natural. E bem mais bonito também. Gente, como é uma tendência de verão. Então, é tudo uma tendência pra menos, tá? Então, no Sirius, eu só vou passar máscara. Eu tô usando essa daqui da Dylos. Que é aquela coisa de quem amas. Eu esperei bastante tempo, sabe? Ela guardada. Pra ela ficar bacana. Porque assim que eu comprei... É assim que eu comprei, não. Assim que eu recebi e abri. Eu achei que ela não... Não fazia nada nos Sirius. Agora eu tô gostando de usar. Já é uma pele que ela é muito iluminada. Por conta da base. E por conta da lágrima de unicórnio que a gente passou por baixo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado pra gente não carregar no iluminador. Eu vou usar o dorso. O layer da Vult. E eu vou passar só aqui. Porque já é uma pele muito iluminada. E ao invés da gente investir no iluminador, a gente investe no contorno. Ainda com o soleir, eu vou usar o bronzer. Apliquei e esfumei. Vocês perceberam que eu dei aquela chinelada boa, né? Aí agora eu venho com um de pó que eu tenho aqui, que tá sujinho de pó. E veio esfumando bem. Tira a marcação e tira o excesso. Ainda com o soleir, a gente vai fazer o nariz e o côncavo. Agora... Gente, por que que eu errei aqui? Porque eu tô sem pó. Eu tô só com a base, tá? Porque essa pele aqui é só de base. Não pede pó mesmo pra não ficar carregada. Pra ficar leve. Então, qualquer pó que você vem por cima, vai dar uma carregada. Então, tira bem o excesso pra não carregar, tá? Depois que a gente fez o nariz, gente, a gente vai fazer o côncavo. E eu vou continuar usando o mesmo produto, tá? Como a gente tá usando uma sombra só, você pode dar uma exagerada descendo ela um pouco mais pra pálpebra. E também abrindo um pouco mais, sabe? Aqui, ó. Então, gente, ainda nos olhos, agora eu vou usar um lápis branco na linha d'água. Também pode ser bege, pra gente abrir mais o olhar, tá? Eu tô usando esse lápis branco retrátil. E ele é da Kiss, tá? Da RK by Kisses. Bom, nos lábios, a tendência é usar gloss. E aí eu vou usar o gloss da Mary Kay, que ele é um nude mais queimadinho. Eu imagino, eu ainda não usei. Vou usar ele a primeira vez. Gostei, gente. Achei ele bem bonito, ó. E é gloss, né, gente? Eu sinto que ele tá grudando na boca. Deve transferir, né? Não é uma coisa que seca, então deve transferir. E a nossa de make de hoje é essa. Trouxe aqui algumas dicas pra vocês. Algumas coisas que vão ser tendência em maquiagem nesse verão. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acham de gloss. Se vocês os voltariam a usar, né? A gente tá tão acostumado a usar batom mate. A base também sai do mate e vem com uma base com... Uma base mais luminosa, né? Uma pele mais sedosa. Se vocês curtem também ou se preferem mate. E principalmente a sobrancelha, né? Sobrancelha, gente, tá vindo uma tendência forte. A sobrancelha é bem corrigida, bem marcada, bem contornada. E agora a gente vai sair e vai pra uma vibe completamente diferente. De uma make mais natural, uma make mais clean. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham, tá? Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau, tchau!